Olá, esse aqui é o Tirando de Ouvido, Tirando de Ouvido, aquele programa lindo, maravilhoso, onde eu, Mari Soter, junto com Pedro Lopes, Lucas Zutti, Raul Mendes e Leandro Ferreira, a gente analisa, tira uma música de ouvido. E a ideia é a gente passar por algumas coisas que possam te interessar. A gente quer justamente ajudar você a treinar o seu ouvido para você se tornar cada vez mais crítico e saber o que você está ouvindo e gostando e apreciando cada vez mais as músicas. Então já deixa o seu like, já se inscreve no canal da MusicDot. Tem muito conteúdo bacana para você que já está aqui há muito tempo, para você que chegou agora também, dá uma olhada aí porque tem live toda semana. Vale a pena estar aqui no canal da MusicDot, hein? Lembrando que o tema desse mês é groove. Então não se perca aí, vai nos comentários e deixe temas para os próximos meses aí. E vamos ver qual a música que o Denis separou para nós hoje. Eita, nós! Tirem as crianças da sala. Cara, Marvin Gaye, né? Let's get it on. Grande clássico também, já toquei muito isso na noite. Bem bemol. Então, bem em cima da pentatônica essa frasezinha no começo. Então, importante, não só nesse, né? Mas normalmente quando a gente fala de groove, de funk, de soul, R&B, é muito importante você ter as pentatônicas na mão, né? Esquece um pouco do lance do desenho. Pensa na pentatônica como as notas que ela tem, as cinco notas. Enfim, e toca isso no braço inteiro da guitarra. Beleza? Aqui, ó, totalmente no desenho do mi bemol aqui, né? É? Mi bemol maior. Essa música é um baita de um clássico maravilhoso do Quiet Storm, né? Quiet Storm é um subgênero do R&B, do soul, né? Que é uma música que tem essas características, né? Só que é romântica, é mais chilling, né? E, cara, eu acho que se tivesse uma música de referência desse gênero, seria Let's Get It On, cara. Aqui a gente tem uma sequência bastante repetitiva e linda, maravilhosa, porque ficou, de fato, consagrada como uma dessas sequências do groove, assim, que funcionam muito bem. Então, basicamente, a gente está em mi bemol maior, que já é um tom que a gente tem que pensar um pouquinho aí pra gente poder executar, porque não é tão óbvio como seria um dó maior, por exemplo. Mi bemol. O mesmo mi bemol, só que agora com baixo na terça, em sol, né? Lá bemol maior. E si bemol maior. Ou seja, a gente tá fazendo um. O um invertido, né? Com baixo na terça. O quatro e o cinco. Ou seja, aquela sequência mais fácil do mundo, mais tranquila da gente executar, mas que simplesmente tá maravilhosa aqui. Principalmente, né? Lógico que tem toda a execução, mas principalmente por causa dessa levada que antecipa, né? Então é o mi bemol. Quando você faz o baixo em sol, ele é no contra, né? Um, dois, três, quatro. O si bemol também. E aqui a gente tá bem na pegada do que a gente conversou no último programa também. Então tem um pianão aqui bem aparente, né? Esse piano provavelmente é um piano upright também, ou seja, também é um piano de armário. Dá pra perceber que ele é mais comprimido, que ele não tem tantos harmônicos. O que é legal dessa música? É um loop. O baixo fica repetindo basicamente a mesma harmonia, só que tem vários detalhes ali de final, de frase. É uma música que segue muito o bumbo, né? Quando você vem aqui pro sol, por exemplo, se você tocar a rítmica um pouco fora, já fica estranho, né? Porque o bumbo faz... E você segue, né? E aqui, ó, nessa parte, digamos assim, que você segue um pouco a melodia também, né? Quando você chega no si bemol, se você fizer só a nota longa, vai ficar legal também. Mas se você fizer si bemol com dó, que é esse joguinho junto com mi bemol, ó. Fica bem legal, ó. E aí você pode colocar ghost notes onde você quiser, né? Vamos falar desse groove aí, que é extremamente romântico, bonito e forte, ó. Presta atenção. Sabe o famoso billidinho que eu sempre falo? Não tá tão presente dessa vez. Mas não tem aquele lance específico de linguagem, de pegada. Tem que colocar muito aqui nesse groove, tá certo? Lembrando que esse lance de swing não é uma coisa que se ensina, mas é uma coisa que se aprende. E como você aprende isso? Ouvindo muita música. Se você quer ter swing aqui de charme, né? Que é esse estilo musical que tá rolando aqui do Marvin Gaye. Porque se você quer ter esses swings, tem que consumir muito essa música, tem que tocar muito, enfim, tá? Então não é uma coisa que se ensina, não é uma coisa que academicamente se ensina e teoricamente se ensina, mas é uma coisa que dá pra aprender. O groove é bem básico. Só que nessa última caixa tem uma surpresa que é um bumbo aí, ó. Se liga. 3, 4. Tem que colocar esse bumbo aí junto com essa última caixa, tá? Bom, e quem conhece o Marvin Gaye sabe que, assim, ele tem muitas músicas de sucesso, teve muitas músicas de sucesso e muitas músicas de cunho social, né? Tanto que a maneira dele escrever dava umas controvérsias ali, né? Na Motown. Ele era um cara, assim, diferenciado lá dentro porque ele tinha que bater o pé pra lançar as músicas do jeito que ele queria e ele sempre acabava lançando e sempre acabava sendo sucesso. É por isso que eles continuavam nessa relação. E Let's Querer 1, ela veio depois, só que ela veio com um cunho um pouco diferente, um caminho, uma visão um pouco diferente, né? Então, é uma música com outro clima e ao invés de um olhar mais, né? Mais de protesto, mais falando das coisas que estão acontecendo na sociedade, era um olhar mais intimista, assim, mais, né? E foi uma música que também não deixou de dar problema pra ele porque um dos fatores que fez essa música fazer tanto sucesso e ser emblemática também é porque ele tá falando sobre sexo na cara, larga, claro, de uma maneira super romântica, né? Mas, enfim, essa música, por conta disso, ela explodiu no mundo inteiro, ficou... superou todos os sucessos que ele já tinha feito antes, né? Com Grapevine também, esse disco, né? Let's Get It On, ele é todo voltado mais pras questões pessoais do Marvin Gaye. Olha só! Olha só! O tecladinho ali brincando com a quarta. Fica bem legal aqui também a gente pegar uma das primeiras referências que a gente tem quando a gente vai fazer, tentar gerar movimento nas levadas, né? Que é o lance de você trabalhar o acorde. Então, em cima do mesmo acorde você vai fazer a tríade e depois você faz uma tríade que a gente chama na teoria de 6-4, né? Ou 4-6, enfim. Que é, na verdade, você tocar o quarto grau em cima do primeiro. O que eu tô querendo dizer? Se eu estou em Mi Bemol faz comigo o acorde em Mi Bemol Maior. Mi Bemol, Sol, Si Bemol. Eu gero movimento neste acorde sem mudar o baixo fazendo um Lá Bemol. Certo? E retornando. Que, teoricamente, não é exatamente um Lá Bemol. É um Mi Bemol, Su, 6, talvez. Certo? Então, nesse estilo de música é muito comum a gente fazer movimento nos acordes dessa forma. Dá pra perceber que ele faz várias vezes essa brincadeira aqui do Mi Bemol indo pra esse 6-4 e depois o Lá Bemol com a sétima menor pra dar essa cara um pouco mais de blues, né? Outro detalhe de final de frase aqui. Quando você chega no Si Bemol dá pra perceber que, às vezes, o baixista usa aquela brincadeira de quinta e oitava. a gente, às vezes, acha que é muito simples mas se você colocar uma rítmica legal então, quando você chega aqui no Si Bemol inclusive, você pode fazer uma linha simétrica, né? Uma vez você termina com isso aqui, ó e a outra vez você termina com a outra. Bom, vamos falar um pouco das características de viradas que acontecem como, por exemplo, essa daí, ó são viradas curtinhas. Viradas de dois tempos aí lá no final do compasso muito assertivas não tem um milhão de notas não tem um milhão de informações a mesma informação que você coloca no começo da virada ela pode e deve se repetir durante essa virada de dois tempos Lucas, como é que eu faço isso? Aquela frase que eu sempre digo o menos é mais, beleza? Então, qualquer virada que você quiser inventar, ó três, foi pronto quer repetir essa mesma virada duzentas vezes na música? Não tem problema crie outros trechinhos pequenos desses como, por exemplo crie teminhas pequenininhos pra ser a sua virada da música Vamos seguir Ok, vamos falar um pouquinho sobre sobre a voz do Maringey Gente esse cara ele ele cantava demais demais, demais, demais dentro do gênero dele ele era muito especialista ele tem uma voz de peito que ele usa bastante com bastante pressão não tá nem aí bastante sujeira só que super precisa afinada e as finalizações dele de runs melismas e tal são incríveis super precisas rápidas dentro do gênero enfim esse timbre dele é uma delícia de ouvir assim coisa fina mesmo e ele era especialista em fazer isso que ele fazia seja ele cantava bastante ele gostava de usar agudo de peito então ficava aquela voz poderosa meio rasgada um pouco gritada uma coisa enfim isso dá uma característica é uma característica muito presente nas músicas dele e nessa aqui também principalmente nessa introduçãozinha que ele faz a música ele começa a música já falando como se fosse uma introdução pra começar a guitarra bem livre olha que legal a guitarra bem livre ali fazendo as frases tudo em cima da penta agora ele foi pra penta menor ali tem um pouco de penta blues tá ouvindo esse esse órgão agora entra um strings mas antes disso parece que tem será que é um é um ramond sabe assim uma coisa bem no fundinho bem mais magrinho mas tem alguma coisa fazendo uma harmonia diferente vamos ver o que acontece nesse trecho olha que legal aqui a gente escuta várias vozes acontecendo ao mesmo tempo então a gente escuta o Marvin cantando mais projetado aqui atrás né e uma vozinha aqui pertinho né cantando baixinho né mais comedidamente mais articulado então a gente tem essas essas duas nuances assim que dá um efeito legal na hora de escutar né e elas estão as vozes estão cantando em lugares diferentes então a gente distingue bem uma da outra né então a gente consegue escutar as duas acontecendo vamos pra um lá bemol e as cordas fazem aqui né mi bemol lá bemol si bemol dó alguma coisa assim segura volta pro mi bemol legal essas cordas aqui né basicamente sendo muito simplista mi bemol lá bemol si bemol dó pra entrar no acorde de lá bemol e daí bem simples né mi bemol ré dó si bemol certo e mais uma vez como grande parte das linhas de baixo dessa época a gente brinca com aquela aproximação com a terça maior né qual que é a terça maior do lá bemol é o dó então pra você chegar no mi bemol de novo né ele usou aqui um cromatismo do dó pro mi bemol pra voltar pro lá bemol e aí ele usou as notas mais longas aqui depois na segunda vez pra chegar no mi bemol que é o acorde que vai voltar meio que pro riff né pro básico então ó reparou que aconteceu uma leve variação agora aí no groove aonde tá essa variação ó vamos testar isso aí pra entender sabe a segunda metade aí do compasso onde a gente tá vendo o bumbo junto com a caixa ele não necessariamente começa a trabalhar ele não necessariamente trabalha os dois juntos mas agora entra essa variação de caixa então exatamente na segunda metade do compasso onde tinha uma informação nova que era caixa com bumbo essa informação sai e coloca uma outra informação nova antes da música ficar mais forte presta atenção que no E do 4 começa a rolar uma abertura de chimbal que eu falei que ia ficar mais consistente lá atrás então lá no começo da música você pode colocar essa abertura de chimbal no E do 4 mas é só agora que ela começa a ficar mais presente ó vou fazer o groove básico e vou colocar a abertura no E do 4 ó 3 2 é pra abrir todas as vezes não de vez em quando só só nessa parte aí que é mais firme que começa a investir um pouco mais detalhe né aqui me parece que rolou uma sétima menor então o lá bemol 7 fá 7 ou pode ser a tríade de fá mesmo maior caindo no Si bemol né lembrando que esse fá aqui a gente tá em Mi bemol então ele seria se a gente pensasse no campo harmônico seria um fá menor né mas nesse caso ele tá preparando pro Si bemol porque ele é o quinto grau do Si bemol também né então isso aqui a gente chama de quinta quinta individual né dominante individual dominante secundário enfim pra depois resolver no final no Mi bemol teve esse crescente aí e não virou festa de bateria não é improviso tá só cresce junto com a banda sabe aquelas investidas de ataques pós virada aqui no condução elas fizeram sentido agora quando o groove foi o prato de condução 3 2 é engraçado porque é uma música que dá a impressão de que ele tá improvisando a música inteira não é é difícil da gente imaginar a partitura dela escrita dessa primeira voz assim tudo no lugar né porque ele tá cantando tão de uma maneira tão solta com finalizações diferentes jogadas né a voz mais né mais ligada ao texto mesmo do que qualquer outra coisa então é dá essa impressão de que parece que ele tá declamando a música é que ele tá improvisando na verdade a música inteira uma das características da Motau é essa guitarra sequinha aparecendo ali sempre no contratempo ou então nas acentuações mais jazzísticas né no 2 no 4 enfim então isso é um detalhe muito legal de ter essa guitarra seca você não precisa ficar mudando muito as notas porque de certa forma como a gente tá dentro do campo harmônico elas vão acabar se encaixando ali e ela tá mais pra dar uma acentuação rítmica melódica harmônica ao mesmo tempo do que pra fazer uma cobertura ou caracterizar algum tipo de acorde então é uma boa ideia você não se movimentar muito né enfim vamos seguir aqui tem um coro aí que é bem bem Motown né esse lance de você fazer a harmonia vocal segurando as notas como um instrumento harmônico mesmo enquanto a outra voz canta isso aí é clássico a ponte de novo e o crescente de novo o que o batera faz ele convida esse crescente dobrando o chimbal que estava em colcheia até agora dobrando o chimbal pra semi-colcheia e colocando o bumba assim em primeira e quarta semi-colcheia e a caixa no seu devido lugar né ó coloque essas caixas marcadas aí pac tipo pac tipo pac tipo cuidado pra não virar samba que é muito fácil pra gente mas segue com o coração cheio de romance que vai dar certo tem uma coisa que é muito característica no charme que é o bumbo praticamente de cara assim né fora a voz do cantor aliás a primeira coisa que você mais ouve é o bumbo e sim a gente tem a obrigação de reproduzir esse bumbo presente aí quando a gente tá ao vivo como Lucas e os caras também fazem isso com um pouco de mixagem mixa na mão ou melhor dizendo mixa no pé é pra tocar mais forte não é pra estudar e achar o timbre aí que você consegue tirar no pé pra reproduzir esse bumbo forte esse bumbo robusto aí tá segue bem dividida né tem bastante elemento dividido aqui num panorama que a gente não costuma mais fazer tanto hoje em dia né tão dividido assim né mas dá pra perceber muito bem quando entram os elementos que tá cada um de um lado é isso aí reparou que nesse final ele dobrou agora o chimbal toque é uma característica do charme inclusive qual a diferença entre o charme e o funk diga aí você bom fique com essa aí tá não esquece de fazer de estudar esse groove aqui ó que é essa mistura aí de desse groove com chimbal em semicolcheia tá certo duas coisas mais uma vez olha eu falando aqui do James Jamerson das linhas de baixo imortais né tenho quase certeza que foi ele que gravou essa porque ele gravou What's Going On e a Head Through The Grapevine que são dois sucessos né do Marvin Gaye eu suponho que essa ele também tenha gravado então o cara que fez história né o cara que a gente tem que estudar aí as linhas de baixo pra evoluir no instrumento segunda coisa gostaria de lembrar e eu quero que você escreva nos comentários aí qual foi o rap nacional que usava essa base que eu tô tentando lembrar aqui o episódio inteiro e não consegui lembrar de quem era a música coloca o link aí escreve pra mim quem era esse rap nacional que usava essa mesma base né as músicas dos anos 70 foram muito importantes pro crescimento da música brasileira da música principalmente mais do povo né mais popular assim muitos artistas pegavam coisas do funk do soul dessa época pra construir as próprias músicas né tem bastante uso de pentatônica aqui nesse finalzinho com um monte de gente improvisando junto legal pra caramba dá uma sensação meio daquele jazz New Orleans que a gente ouve no início do Louis Armstrong que tem vários instrumentos improvisando ao mesmo tempo né então é muito bem feito isso daqui se eu for executar isso aqui em banda provavelmente eu vou fazer esse pianão e daí pode ser que a banda precise dessas cordas aí então pode ser legal de tirar uma outra dessas frases que eu mostrei talvez não tantas né mas pra se apoiar e dar uma base harmônica ali na verdade dá uma base melódica né mas que ajuda a definir a harmonia mas esses essas cordas são sempre muito importantes pra dar o estilo da música então se você não for fazer essas cordas você vai ter que achar um outro jeito de dar essa preenchida de repente fazer um Hammond com os acordes alguma coisa do gênero mas basicamente assim de teclado mesmo eu acho que é só esse piano principal ai gente é uma delícia poder estar aqui e ouvir né esse tipo de música Marvin Gayle tinha uma baita de uma voz um baita do talento como compositor ele ajudava no arranjo das músicas o cara era assim excepcional incrível e essa música não é por menos que ela é o clássico que ela é hoje seria muitíssimo interessante também gravá-la agora eu tô na dúvida eu prefiro a Aretha Franklin prefiro mas se fosse essa aí também não seria nenhum problema aí é com vocês vocês que votam gente isso daqui é tudo que alguém quer qualquer pessoa no mundo até quem não sabe tocar quer pra improvisar cara é é genial é genial é maravilhoso toquem isso aprendam essas coisas é muito importante e aí entra outro detalhe também que é muito legal de ser falado né que eu falei no vídeo anterior né da Respect que é o lance do comportamento de ser um profissional né como eu disse é tudo o que a gente quer pra improvisar uma música dessa swing maravilhoso o guitar obviamente ali no começo dá uma improvisada né fica bem livre pra fazer né depois da frase eu nem lembro quem que é o guitarrista nessa ocasião aí nesse disco mas fica bem livre mas mesmo assim você vê a guitarra super comportada saca então é muito importante a gente não ultrapassar os nossos limites ok então tocar em banda é isso é tá pela música não por você legal então isso daqui é um grande exemplo de a gente de tudo né de produção de músicos tocando você consegue ouvir tudo né cada parte ali tem um encaixe perfeito isso daqui é a maestria musical sacou então não é à toa que é um disco assim tá entre os maiores discos da história ok então confira o disco na íntegra escute né dá uma baixadinha na luz sacou e vamos lá votem nessa música por favor eu quero tocar ela no fim do mês fica ligado aí na aba da comunidade lembrando comentário joinha inscrição e até o nosso próximo tirando de ouvido e até o nosso próximo